Basicamente, nessa linha laranja, tu consegue perceber o quanto subiu ou caiu o ouro durante todo esse período de tempo. Aqui no final de 2015, início de 2016, existia um grande temor, um grande medo que a China pudesse entrar em crise. E isso poderia acarretar uma crise para todos os outros países, certo? E aí o ouro, por causa dessa crise internacional possível, teve uma alta escalada, uma alta de mais de 20% nesse período. Depois, o que a gente conseguiu ver? Que as coisas acalmaram, o risco da China entrar em crise diminuiu, as coisas aqui no Brasil melhoraram, começou a vir impeachment, os investidores ficaram mais entusiasmados, certo? E aí o que aconteceu? Ações em alta, o mundo ficou mais em paz, o ouro caiu, o dólar caiu e as ações subiram. E aí o que a gente viu desde 2017? Desde 2017 a gente está vendo um aumento dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E isso fez com que os investidores ficassem com medo e os investidores, por causa do medo de uma possível crise internacional, eles investiram mais em ouro. Por isso a gente consegue perceber, olha só a dinâmica do ouro. De 2017, lembrando, nosso foco está a longo prazo, tá? Então, desde 2017 para cá, quase 106% da valorização. De 2018 para cá, 80% da valorização do ouro. De 2019 para cá, o que a gente percebe? 59% da valorização do ouro. 60% da valorização do ouro. 60% da valorização do ouro. 61% da valorização do ouro. 61% da valorização do ouro.